Tô enrabixado, camado nessa mulher Chamega e rebola no acorde do safoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode quando o cabra mexe o dedo Vai me tomando, me puxando, rebotando Quem tá fora tá entrando, tô dançando pra mulher Neste suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô enrabixado, camado nessa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Quem tem carinho, ela é meu, minha, meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamega e rebola, ela corta o safoneio Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode quando o cabra mexe o dedo Vai me tomando, me puxando, rebotando Quem tá fora tá entrando, tô dançando pra mulher Neste suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui 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 Legenda por Sônia Ruberti